Olá, eu sou a Andressa, do Instituto Devir Educom. Combatemos as fake news no projeto Memórias em Rede, com estudantes de escolas públicas. Fazemos parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD. Você sabe que notícias falsas não são novidade, mas com as redes sociais tudo se acentuou. Temos que estar atentos e reconhecer se um conteúdo é fato ou fake. Por aqui, a gente faz a nossa parte. A gente combate a desinformação. Professor, olha aqui. Essa matéria é fake. Está cheio de erros de português e exclamações e adjetivos. Isso não é jornalismo. Fora que o texto está dizendo que um candidato é bonito e outro é feio. Pessoal, sempre desconfiem desse tipo de conteúdo. Chequem e pesquisem na internet. Professor, a gente pode entrar no site da RNCD e acessar as agências de checagem e conferir. Mas isso aqui é fato. Tem várias fontes de opiniões e o nome da autora. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Desinformação e fake news prejudicam a democracia. Aqui, professor, a gente pensa antes de compartilhar. Aqui, a gente combate a desinformação. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto